Música Alguns falam demais, outros de menos. E ainda aqueles que não dizem nada, esperam que a pessoa amada adivinhe o que eles querem. Em todos os casos, as consequências não são nada boas. Como achar o equilíbrio e ajustar o entendimento? Parece difícil, nem tanto. Basta disposição. A arte de saber se comunicar é o que vamos ensinar na aula de hoje. Queremos a sua participação. Quais as consequências de não saber se comunicar? tvuniversal.org ou facebook.com.br escola do amor. Eu tenho como convidado hoje da aula um casal, o Antônio e a Lilian. Quanto tempo de casados, Lilian? 25 anos. Vai bem o casamento, Antônio? Hoje, otimamente bem. Vocês não sabiam se comunicar, Lilian? Não, não sabíamos. Você, ele ou os dois? Os dois. Conta pra gente situações que vocês tiveram dificuldade de comunicação e houve o problema. surgiu, pode ser, surgiu problemas, assim, no sentido, muitas brigas, né? Essas brigas, havia ciúmes, desconfiança da parte dela, né? E aí, a gente não conseguia se entender, se comunicar. E aí, essas brigas iam surgindo constantemente. E aí, Lilian? E aí que eu era muito ciumenta, acho que eu era doente de ciúmes, né? Eu ia no emprego dele, atrás dele. Se eu ligasse, alguém atendesse, eu não gostasse do modo que a pessoa atendeu, eu saía do meu serviço e ia até o serviço dele pra arrumar confusão. O problema era sério, né? Era. Muito sério. E chegou a que ponto essa situação toda? Chegou ao ponto da gente começar a se agredir fisicamente, né? Motivo dos ciúmes mesmo. Mas essa comunicação, ela já faltou, assim, já faltou logo no início do nosso relacionamento, já não havia, bem no início do namoro, já não havia essa comunicação, né? Como que era? Um não gostava e aí não falava nada, ficava guardando, ou falava com grosseria e o outro não gostava? O que que acontecia? Era dessa forma. Entrava a questão de falar com grosseria, né? Quem falava com grosseria? Eu era mais grosso. Então, assim, eu não sabia me expressar, né? E aí, por não saber me expressar, tentar entendê-la, aí surgia essas confusões, brigas e acabava em agressão física. Quando ele falava alto com você, você não aceitava, Lili? Não, não aceitava. Aí, pra não, né, falar aquilo que ele não queria ouvir, eu ficava quieta. Aí era onde surgiam as brigas, porque aí chegava um ponto que eu não tava aguentando mais. Ah, então você aguentava por um tempo. Por um tempo. As grosserias dele. Isso. E de repente estourava. E estourava. Aí começavam as agressões. Essa questão da agressão, Lília, você era extremamente nervosa, ele também era, né? Sim. E vocês se agrediam, mas se agrediam só em tapas ou aconteceu de haver até faca, arma, alguma coisa assim nessas brigas de vocês? É, aconteceu, sim. Uma vez ele veio me agredir, né? E eu não tava conseguindo me defender. Aí eu falei, a única maneira, fui, peguei uma faca e fui pra cima dele. Ah, então acontecia isso. Acontecia. Aí você ficou com medo, Tony? Não. Não? Não, porque é assim, a gente, nessa agressão, acabou conseguindo tomar a faca dela e aí a gente ficava ali até três horas da manhã se agredindo fisicamente. Ao ponto de, no outro dia, ir trabalhar, né? Desgastada fisicamente. E de longe, ela ficava ligando e a gente mantinha aquele contato. E quando chegava próximo, voltava as agressões novamente. Então, isso é contínuo, né? Problema sério, né? Você se sentia frustrada, Lilian? Me sentia, porque eu sentia, assim, que a minha vida sentimental nunca ia mudar. Eu achava que eu ia ser infeliz pelo resto da minha vida. Tava fadada a isso? Tava. Tava, tava. Então, pra mim, tudo era briga, discussão, por causa desse motivo. E os filhos, nessa situação? Eu, no caso, os filhos, eles, assim, no caso, eu tenho um filho de 16 anos, né? Então, eu não pegou essa fase das agressões. Ah, que bom. Então, quando o filho chegou, vocês já tinham buscado ajuda. Já tinha resolvido o problema, né? E eu quero até aproveitar aqui, essa deixa, e fazer os nossos alunos entenderem a importância do casal ser um referencial. Por quê? Porque você, quando tem problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas dentro de casa, os filhos estão sempre de antena ligada, né? Ali, considerando o tratamento do pai, da mãe, considerando como o casal vive, justamente pra ser um exemplo. Então, se você vive mal no relacionamento, você pode transmitir isso aos filhos. Observe que muitas separações, traições que existiu no relacionamento de várias pessoas, normalmente focaram nos pais. Ah, os meus pais são separados. O meu pai traía minha mãe. Quer dizer, os pais são um referencial para os filhos, se tiverem um relacionamento, um bom relacionamento, um bom casamento. Da mesma maneira que se tiver um mau casamento, isso também vai ser um referencial negativo e pode prejudicar no futuro dos filhos. Certamente vai prejudicar, né? Porque uma criança crescendo num lar desestabilizado dessa forma, ela já cresce uma pessoa insegura. E ela não aprendeu nada, não aprendeu o diálogo, não aprendeu, não teve referência de carinho. Como é que ela vai desenvolver isso? Leila, você queria que o Antônio adivinhasse o que você estava pensando, é isso? Isso. É. Queria sim, mas ele nunca adivinhava. Quer dizer, a falta de comunicação mesmo, né Antônio? Isso mesmo, falta de comunicação. E nessa situação toda, vocês faziam as divergências de opiniões, vinham as agressões, quer dizer, só piorava. A pergunta é, quando foi que você conseguiu enxergar, Lílian, que estava errada e precisava mudar? Quando o nosso casamento já estava se acabando mesmo. Pensar em separação? Pensamos em separação. Chegaram a separar, não? Não, não chegamos a separar. Mas falava em separação? Falava em separação. Chegou a falar a respeito. Isso. Quem pensava em separar, você ou ela? Eu. É, não queria mais. Não, não queria por esse motivo, que eu achava que eu nunca ia ser feliz na vida sentimental. Mas você considerava que o problema era ele, até o momento? Eu achava que o problema era eu mesma. E queria se separar para deixar ele livre de você? Para deixar ele livre, porque eu pensava assim, poxa, não é certo eu sofrer e ele sofrer junto comigo. Então, quer dizer, o fato dela considerar que era um problema, já era um bom sinal. Agora, se separar, bom, já que eu sou um problema, então eu vou terminar esse relacionamento para você ficar bem. Isso não é a maneira correta. Melhor do que a dor que traz uma separação, é muito pior do que qualquer outra coisa dentro do relacionamento. Basta você aceitar que precisa mudar, sim. Mas ao invés de separar, você buscar e fazer por onde consertar aquilo que tem que ser consertado. Tem solução. Nós estamos aqui diariamente mostrando para você que pode ser diferente. O problema é que a pessoa fica sem direção, fica curtindo o sofrimento sozinha. Umas acham que ela mesmo é o problema e o outro não merece sofrer e resolve se afastar. E outras acham que não tem sorte em encontrar alguém que vai fazê-la feliz e está fadada a ficar sozinha. E aí? É um caso sério. Então, se você é um problema e enxerga que é um problema, não diga assim, ah, vou me separar para resolver o problema. Não, útil para você mudar, porque você mudando, né, você vai ser feliz e fará a outra pessoa feliz também. Uma pergunta para nós finalizarmos aqui a conversa. A terapia do amor ajudou o casal, Lília? Ajudou bastante. Foi lá que eu encontrei a solução para o meu casamento. Foi. E o que você aprendeu na terapia? Aprendi a ser submissa, a ouvir mais, a praticar mais. Entendi. Muito bem, tirar os pensamentos que estavam, né, que eu tinha antes. E foi maravilhoso. Parou de ficar guardando as coisas? Parei de ficar guardando as coisas. Hoje eu já falo. E você, Antônio? A terapia do amor foi muito importante porque a gente passou a se comunicar melhor, né? Eu passei a aprender a ouvir. Não precisa mais adivinhar, não, o que ela tem na cabeça. Não, já... Mas também não fala mais com grosseria, não, né? É, já não falo mais com grosseria. A gente procura estar sempre se comunicando com conversas mesmo. Eu quero agradecer a vinda de vocês aqui na aula de hoje. Tchau, tchau, tchau.